Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o OPPO Reno 11 F5G tem suporte para a tecnologia da TV digital? E a resposta é, não. O OPPO Reno 11 F5G não tem suporte para a tecnologia da TV digital, assim não dá para assistir aquele futebol, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal, e até mais! Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa. Tchau, tchau, tchau!